Fundo imobiliário com maior exposição a americanas anuncia calote da varejista. Empresa em recuperação judicial deixa de pagar o aluguel no valor de R$514.179,37 com vencimento este mês. Stock Stock dá calote em aluguel e derruba cotas de fundo imobiliário na B3. Entenda a situação da varejista. KNRI11 leva calote da Marisa. E, meus queridos amigos, podemos dizer que o ano não começou nada calmo para empresas de varejo e para alguns fundos imobiliários, como a gente acabou de ver. Em janeiro, a Americanas anunciou aquele rombo bilionário, totalmente inesperado. As ações da empresa derreteram. Ela entrou em recuperação judicial. Ninguém esperava que isso acontecesse. Na sequência, foi a vez de outras empresas do setor, como Marisa, Stock Stock, Companhia Limitada, colocarem as cartas na mesa, revelando uma situação nada tranquila para o setor nesse comecinho de 2023. Muitas empresas deixando de pagar o aluguel por conta de dificuldades financeiras. Isso pode impactar a receita de muitos fundos imobiliários, listados em Bolsa de Valores, inclusive, e outros fundos que nem são listados também. Será que é a hora de vender as cotas dos fundos imobiliários? O negócio vai ficar pior ainda. Quais fundos imobiliários podem ser mais impactados, menos impactados? Ou seria esse um momento, talvez, de oportunidade para comprar cotas de fundos imobiliários bem baratas, com um monte de gente vendendo meio que no desespero? O que a gente pode fazer? Onde investir nesse momento? O que fazer? Muita gente me perguntando isso daí. O que é mais importante a gente observar nos fundos imobiliários antes de sair comprando ou vendendo cotas de maneira precipitada, de maneira equivocada, fazendo besteira ali? Nesse vídeo a gente vai analisar a situação atual dos fundos imobiliários, do setor de varejo também. Vamos discutir um pouquinho sobre a economia, as possibilidades de investimento que a gente tem nesse momento. Se você quer saber como investir de forma inteligente, em meio a tantas incertezas, sem perder dinheiro fazendo besteira de bobeira, fica comigo até o final desse vídeo. Que algo me disse que você vai gostar do que eu tenho para te dizer. Quem já é de casa, já acompanha o canal, sempre deixa o like, delay aqui embaixo. Agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gostar das informações que eu vou te passar aqui, não se esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem você sabe, que você acha que se interessa por esse tipo de conteúdo, por esse assunto. Afinal de contas, dividir conhecimento e compartilhar é sempre uma boa atitude e fazendo isso, vocês me ajudam nessa missão. Beleza? Combinado? Então, vamos logo começar com o KNRI11, que entrou na lista dos que têm boletim atrasado para receber da Marisa, podemos dizer. Os administradores do fundo imobiliário informaram ao mercado que não receberam o aluguel da varejista referente ao mês de janeiro, que vence no mês de fevereiro, mas esse débito também não deve impactar os rendimentos recorrentes do KNRI11, segundo os gestores do fundo. Não vai impactar os rendimentos, é claro, mas impacta o retorno do fundo, impacta o lucro, o resultado de forma geral. Impacto tem. Se os rendimentos não serão afetados, talvez porque o fundo já paga um valor abaixo, às vezes, do que ele poderia pagar. Enfim, a receita desse aluguel representa o equivalente a 4% da receita total da carteira de imóveis do fundo e a gestão, como eu disse, deixou claro que este evento especificamente não altera o aumento de rendimento recorrente para o patamar de R$0,95 por cota que a gente teve no fundo. Só que nem todo mundo vai passar por essa maré de forma tão tranquila, a gente já consegue afirmar isso com certeza. Além do KNRI11, a Marisa também está devendo para o BVAR11, o FII Brasil Varejo, que como o nome diz, tem maior exposição ao varejo mesmo, mas ele nem é negociado em Bolsa, inclusive, só para a gente fazer um paralelo aqui. O fundo poderia, inclusive, se chamar Brasil Marisa ao invés de Brasil Varejo, que nem seria estranho, já que o aluguel da Marisa corresponde a 81,47% da receita imobiliária desse fundo. Então é muita coisa. A inadimplência representa um impacto negativo no resultado desse fundo imobiliário de aproximadamente R$5,95 por cota de acordo com a gestora. A Marisa disse que os pagamentos serão normalizados em breve, já que o processo de aprimoramento que eles estão passando ali do seu modelo de negócios, reestruturação financeira, eles decidiram priorizar certos pagamentos e renegociar alguns contratos também. Mas, claro, é que milagre não dá para fazer. Se a empresa não conseguir arrumar a casa logo, em um curto prazo, e melhorar essa situação, o problema pode demorar mais tempo que o esperado também. Pode ficar mais tempo sem pagar, há vários meses sem pagar aluguel. Certos fatores necessários ali também para essa melhora não estão no controle da empresa. Ela vai fazer o possível, mas pode não acontecer. com relação a outros fundos imobiliários expostos a americanas e demais varejistas, o LVBI11 comunicou também que a americanas ainda não pagou o valor integral do aluguel referente ao mês de janeiro e que, por conta disso, a varejista está inadimplente, literalmente, com a Aratulog Armazenagem, empresa que o LVBI11 detém 70% do capital. Por isso, o impacto do não pagamento do aluguel, segundo o fundo imobiliário, é de 4 centavos. O fundo Vinci Logística, o VILG11, entrou com uma ação de despejo contra a varejista Tokstok. A Tokstok não pagou o aluguel do fundo imobiliário referente a janeiro, que venceu no início desse mês, como outros fundos também. Era o contrato de um galpão logístico do fundo, localizado em Estrema, no sul de Minas Gerais. Bem pertinho aqui de onde eu moro, inclusive, tem prima que mora lá. O VILG11 tem cerca de 14% das receitas totais do fundo proveniente desse imóvel, que representa cerca de 11% da área bruta locável. Então, não é pouquinha coisa, não. A cota do fundo já caiu mais de 11% este ano, caiu bastante. Agora, a ordem de despejo foi que me chamou a atenção nesse caso aqui. Mais para frente, a gente comenta um pouco mais sobre isso. Só que isso aí pode representar também que o fundo tem mais facilidade para alugar esse imóvel para outro inquilino. Até mais interessante que o inquilino atual trocar isso daí. É um fundo que, digamos assim, ele sabe que não vai ficar muito tempo disponível porque a procura por esse tipo de imóvel deve ser grande, ele deve ter mais facilidade. Isso pode representar isso daí, essa ação de despejo tão rápido. Porque não foi um atrasozinho ali, não foi que o fundo esqueceu de pagar, digamos assim, o fundo não, perdão, a varejista. Talvez o fundo já esteja vendo que a possibilidade de mais atraso, mais calote é grande e já está querendo resolver isso daí, até mesmo dar uma satisfação para os cotistas, por que não? Mas pode representar isso daí. Mais para frente, a gente troca mais ideias sobre isso daqui, sobre por que as varejistas estão atrasando nesse momento. O BTG Pactual, que é administrador do fundo MAXR11, anunciou também recentemente, em fato relevante, que a Americanas considerou o pagamento do aluguel de dezembro como um crédito concursal. O que é isso? Deixando aqui o aspecto técnico, isso significa que a dívida está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois ela existia em 19 de janeiro, data do pedido do processo. Então, o fundo possui um patrimônio de 138 milhões e meio de reais, mais ou menos, 4.132 cotistas, e apresenta a maior exposição a Americanas entre os fundos imobiliários. Já acumula uma queda de praticamente 15% nesse ano, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Mas o ponto aqui é o seguinte, meus queridos amigos. Às vezes, muitas empresas podem estar de olho em uma possível negociação de aluguel nesse momento mais oportuno, com o varejo sofrendo para caramba. Então, a coisa está feia para o varejo, pode piorar, e aí muitas varejistas podem estar querendo se proteger, buscando melhores condições com os proprietários. Americanas têm uma exposição e uma pancada de fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Não é um problema específico dessas empresas, é do setor em geral. Então, muitos podem estar vendo nisso daí uma oportunidade. Isso não é um fato, tá? Isso daqui é uma opinião, é apenas uma opinião, uma visão sobre esse assunto, sobre o setor, o que pode estar acontecendo. Eu já vi outros especialistas também falando sobre isso, levantando essa hipótese, essa possibilidade. Tem que esperar, não dá para sair tomando qualquer conclusão precipitada. Lembra o que aconteceu nos shoppings, por exemplo, na pandemia? Quem investiu em fundos de shopping conseguiu ver isso também? Você não teve despejo, não teve muita gente ali sendo mandada embora dos imóveis, sendo despejado, teve sim muita renegociação, muita paciência. Por quê? Porque os imóveis ali, os fundos imobiliários de shopping viram que era uma situação que não tinham o que fazer, não era culpa dos lojistas. Se você tira naquele momento, você não ia conseguir colocar outro no imóvel, ninguém ia querer alugar loja de shopping, um shopping fechado, por conta de imposição com relação às restrições de circulação de pessoas. Então, foi uma coisa atípica. Outra coisa que pode estar acontecendo também, pode não estar acontecendo, é você interpretar isso como um problema de crédito, e não dos fundos imobiliários e do varejo especificamente. Então, só para explicar da forma mais didática possível, aqui vamos falar sobre a economia, o ciclo econômico, ele se caracteriza por períodos de expansão, contração no nível de atividade econômica, isso, quem acompanha o canal aqui já está cansado de saber, e de acordo, você vai pegar a escola austríaca, por exemplo, com Ludwig von Mises, o Friedrich Reich, também, que é muito conhecido, conquistou o Prêmio Nobel de Economia em 74, se eu não me engano, de uma forma simplificada, eles defendem que quando a expansão econômica é gerada sem a formação de poupança prévia, ou seja, quando a expansão do investimento é gerada por uma redução na taxa de juros, incentivo do crédito, expansão monetária, e por consequência, é claro, expansão do crédito também, que é o que acontece. Então, ocorre inicialmente uma expansão da produção de bens, serviços, e tudo mais, demanda por imóveis aumenta, vai tudo crescendo, mas isso não se sustenta por tanto tempo assim, é um ciclo de boom e recessão que vai sempre se repetir. É isso que acontece, em cada etapa do ciclo econômico, as pessoas e as empresas vão se adequar ao cenário macroeconômico do país, que eles estão, é global, de certa forma, então, quando a taxa de juros está muito baixa, o dinheiro é mais barato, é tudo muito mais fácil, o acesso a crédito e a capital é muito mais simples. Já quando as taxas de juros aumentam, aí os bancos seguram, o dinheiro fica mais caro, mas só que quem não tem dinheiro sobrando nessas horas, continua precisando de dinheiro às vezes. É que nem você pegar ali a alimentação, moradia, com a inflação, vai tudo ficando mais caro, as pessoas não têm para onde correr, porque elas precisam, e aí se viram como podem para fazer caber no orçamento, e às vezes não cabe, é aí que vem o endividamento. Com a Selic nesse patamar e o crédito bem mais caro, mais difícil, a realidade, não só no Brasil, mas no mundo, é essa que a gente está vendo. Um dos principais problemas que pode afetar a economia durante um aperto econômico é a inadimplência. Um dos principais problemas, se não for o principal, é credibilidade. Crédito vem de credibilidade, de acreditar que as pessoas são capazes de honrar com os seus compromissos financeiros, com as suas dívidas. Se o mercado começa a não acreditar muito, ele começa a cobrar mais caro. Você viu que os bancos foram impactados, os resultados dos bancos impactados com provisões, com calote, digamos assim, ou com a possibilidade iminente de um calote razoável acontecendo, da inadimplência aumentar também. Então, isso daí faz com que o crédito fique mais caro, os bancos vão segurando, vão renegociando as suas linhas de crédito, vai tudo ficando mais caro, mais escasso também. Alguns setores e algumas classes de ativo acabam sofrendo menos. Alguns sofrem mais, outros menos, mas é assim que os ciclos econômicos acontecem. Então, a diversificação continua sendo a palavra da vez nos investimentos e não ache, como eu disse, que isso daqui é um problema exclusivo do setor de varejo e dos fundos imobiliários. Não, é a economia mostrando o ciclo acontecendo. Agora, eu vou falar pra vocês o que eu devo fazer com relação aos meus investimentos em fundos imobiliários, especificamente pra esse vídeo aqui. Manter a alocação, focar no desempenho da carteira e não se deixar levar pelo desempenho individual de determinados ativos. É pra isso que a gente diversifica os nossos investimentos, pra isso que você não coloca todos os ovos na mesma cesta, porque você sabe que existe o risco de algum ativo que seria na carteira ser impactado de alguma classe de ativo, enfim. E aí, quando isso acontece, você não tem que se deixar influenciar pelo desempenho de um ativo especificamente. Foca no desempenho da carteira, porque às vezes, o que o investidor faz? A carteira tá até indo bem, mas um ativo ali foi mal, ele quer girar a carteira. Eu vou vender tudo, vou vender o que tá caindo, vou trocar, vou comprar o que tá subindo, o que tá mais caro, vou colocar tudo em renda fixa, que é mais seguro. Não. Daí você gira a carteira, que não é uma coisa legal de se fazer, e ainda gira da forma errada, com base nas premissas mais equivocadas possíveis. Não é isso que você tem que fazer. Impactos momentâneos. É claro que eu tô falando aqui de impactos momentâneos, que podem abrir oportunidades. Você vai olhar pros fundamentos de médio e longo prazo. Se eles se mantêm nesses ativos de longo prazo, você pode aproveitar com cautela. O segundo ponto que a gente pode trazer pro contexto aqui, é você observar a exposição de cada fundo ao setor, a cada setor, a cada segmento e a cada empresa especificamente. É o peso de cada um deles na sua carteira. Você observa, vê qual que é o peso de cada segmento na sua carteira, de cada empresa, de cada inquilino dentro da carteira, da carteira, do portfólio de cada fundo imobiliário. Isso é interessante. Quando você tem um fundo imobiliário de papel, você olha pra quem que ele tá emprestando também, qual que é a maior exposição, ao qual setor que ele tá exposto, quais são os indexadores. Tudo isso é interessante. Você observar o portfólio dos fundos. Você tem o seu portfólio em cada fundo, cada fundo imobiliário desse daí vai ter um portfólio também individualmente. Então, eu sempre busco investir em fundos de tijolo do tipo multi-imóvel e multi-inquilino. Então, quem tem uma carteira bem diversificada, bem montada, eu diria que não vai sofrer praticamente nada, pelo menos não de acordo com a realidade atual. Pode piorar. Eu diria que não vai piorar tanto, mas quem tem uma carteira muito bem montada não vai sofrer. Outra coisa que a gente pode observar também é a facilidade que alguns fundos têm pra encontrar novos inquilinos pra imóveis. Isso também é um fator importante, é a qualidade dos imóveis do fundo. Isso vai ter sempre ligação com fatores como localização, qualidade dos imóveis, o perfil de cada imóvel ali, se é um imóvel mais moderno, se não é, imóveis com menos personalização, sem tantas características específicas demais pra operação do inquilino atual. É aí, quando o inquilino sai, ele tem mais facilidade de alugar quando esse imóvel é muito específico, é mais difícil. Por isso que quando a gente vê um cenário como esse, uns fundos acabam sofrendo muito mais e outros menos. Depender do tamanho do patrimônio do fundo também é um fator importante. O KNRI11, usando ele como exemplo novamente aqui, a Marisa tem um galpão logístico, é próximo a São Paulo, e apenas 4 km do Rodoanel. Então é um galpão bem localizado, que permite um rápido acesso às principais rodovias que partem da capital do estado de São Paulo. Isso é um fator importante. A localização é boa. Isso torna mais fácil de conseguir alugar o imóvel pra outra empresa, caso o contrato seja cancelado. Enfim, a qualidade, a localização, tudo isso é importante também. Outra coisa é que eu acho importante vender todos os fundos imobiliários agora. Vou vender tudo e vou deixar pra investir nisso novamente só depois que as incertezas diminuírem. Isso é um erro grave na minha visão. Na verdade, é um erro gravíssimo. Então já veio gente me perguntar no Instagram se faria sentido, se não era melhor fazer isso. Inclusive, já fica a dica pra você me seguir no Instagram. Calma, galera. O investimento em fundos imobiliários continua cumprindo o seu papel do mesmo jeito. Os impactos, até mesmo de curto prazo, no cenário atual, se a gente pegar o setor de varejo especificamente, em carteiras bem diversificadas, como eu disse, vai ser praticamente irrelevante, na minha opinião. No longo prazo, não mudou absolutamente nada na minha visão e quem tiver cautela, paciência, vai até conseguir aproveitar possíveis oportunidades em fundos imobiliários pra investir com uma margem de segurança ainda maior em uma excelente classe de ativos na minha visão. Mas como eu disse mais de uma vez no decorrer do vídeo, novamente repito, a diversificação é muito importante no seu portfólio, na sua carteira de investimento, não só dentro dos fundos imobiliários, da sua posição em fundos imobiliários, mas na sua carteira como um todo. Setores, classes de ativo, você tem que ter uma reserva de oportunidade também. Por quê? Porque a gente pode estar diante, pode estar não, estamos certamente diante de uma crise com relação à oferta de crédito. Então, isso não vai impactar somente os fundos imobiliários, somente o setor de varejo. É claro, o varejo sofre mais nesses momentos, você tem a receita sendo pressionada, as despesas financeiras aumentando, tudo isso dificulta, às vezes a empresa tem mais dificuldade pra acessar crédito, até mesmo pra capital de giro, é um setor que sofre mais, mas a economia como um todo vai sofrer, por isso que é importante a diversificação na carteira como um todo. Beleza, meus queridos amigos? E não, os fundos imobiliários continuam sendo um bom investimento, na minha visão, não é o fim dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários não vão acabar, não vão quebrar, pelo amor de Deus. Fico por aqui, quem gostou, deixa o like, se inscreve, que a gente se vê na próxima, tamo junto. Valeu, pai!